Tem muita gente aí já pegando, ó, estrada pra comemorar o ano novo e a Polícia Rodoviária Federal fará uma operação aí para manter a segurança no trânsito que corta o nosso DF, nosso entorno, Brasil inteiro. Pra mais informações aí, eu vou chamar Cris Otaviano. Venha pra cá, Cris. Vamos avisar os desavisados, né, que estão com os carros aí, inclusive com pneu careca, com a documentação atrasada. É contigo, querida. É, os desavisados podem ter um gosto amargo, viu, na hora da diversão, na viagem, se pegar a estrada sem resolver o que precisa ser resolvido, viu, Fred? A gente tá aqui na BR-040 e nesse momento está acontecendo aqui uma operação da Polícia Rodoviária Federal. O alvo nessa operação que começou há poucas horas aqui são os motociclistas e todos os instrumentos das motos, a documentação dos motociclistas. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse balanço da manhã, né, nessa operação de hoje. Também o que há de rolar para os próximos dias e dar dicas pra você que pretende pegar a estrada muito em breve pras festas de fim de ano. O Jairo Rodrigues tá aqui ao meu lado, ele tava coordenando a operação aqui pela manhã. Jairo, obrigada pela sua participação com a gente. Hoje, checagem completa no pessoal que tava de moto. Me conta o que que aconteceu aqui pela manhã. Boa tarde, Fred, telespectadores. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, a gente realizou uma operação direcionada aos condutores de motocicleta. Então, nós fizemos essa fiscalização para verificar toda a situação, a regularidade em relação ao condutor e ao veículo. Então, nós fiscalizamos a questão da regularidade da habilitação, o estado de conservação do veículo, de manutenção, a questão documental do veículo também. Todas essas questões a gente verificou aqui em relação aos condutores de motocicleta. O Fred, o Jairo tava me contando agora há pouco que hoje pela manhã foi um dia até tranquilo em relação a essa operação. A Polícia Rodoviária Federal vai continuar na estrada. Agora, tem um ponto importante aqui nessa checagem dos motociclistas e que entra aí num dos índices que são muito checados, que é a questão do farol. Então, são você que usa moto. A Polícia Rodoviária Federal está de olho, não pode trocar o farol dentro de um que não esteja nas regras de trânsito. Exatamente. Os condutores de motocicleta, eles têm algum costume de trocar o farol da motocicleta dele. Então, ele tira ali aquela lâmpada original e normalmente instala uma lâmpada diferente, normalmente uma lâmpada de LED. Esse tipo de alteração, ela não é permitida, então a gente verifica na fiscalização e aí é feito todo o procedimento legal que é previsto no Código de Trânsito. Uma coisa importante da gente tocar aqui no ponto também são aqueles motoristas habilitados que de repente se encorajam numa motocicleta e estão sem a categoria para estar numa moto ou mesmo aqueles que subestimam o fato de não ter a carteira de habilitação e saem aí sem documentação, esses também estão lá. Também, a gente pegou aqui hoje também bastante casos de condutores inabilitados para conduzir moto. Então, também fizemos aí todos os procedimentos legais cabíveis e aí a gente, além da fiscalização punitiva, a gente faz a parte educativa, né? Que é conscientizar aquele condutor da necessidade dele se habilitar, o porquê isso é necessário, né? Essas pessoas justificam o fato de não ter ali a habilitação, o que você costuma ouvir? Bom, a desculpa que mais acontece é justamente o valor financeiro, né? Eles reclamam bastante, falam que, brinca com a gente, é, seu guarda, está muito caro e tudo, estou esperando para tirar a CNH social. Mas é aquela coisa, né? Se a pessoa, ela opta por conduzir um veículo ou uma motocicleta, antes disso ela tem que estar devidamente habilitada, né? A gente sabe que realmente os custos são altos, mas é um dever do condutor estar legalmente habilitado. E a regra é obrigatória. Fred, e a Polícia Rodoviária Federal está fazendo a sua operação no país inteiro, agora uma operação relacionada mesmo a esse período de festas, não vai ser diferente aqui no Distrito Federal, observando inclusive a questão da alcoolemia, que é algo que as pessoas costumam deslizar nesses dias festivos. Exatamente. A gente, todo condutor que é submetido à fiscalização, a gente solicita que ele faça o teste do etilômetro, né? Que é o teste cabível para verificar se a pessoa está sob influência de álcool. Hoje aqui, na fiscalização que nós realizamos, todos os condutores foram submetidos e um dado bastante positivo, não tivemos nenhuma ocorrência de condutor sob influência de álcool, o que é algo muito positivo, né? Isso quer dizer que as pessoas estão começando a ficar um pouco mais conscientes. Inclusive, Jair, a gente estava comentando aqui a respeito de estatísticas que a gente recebeu da Polícia Rodoviária Federal, no país inteiro, sobre uma redução no número de motoristas alcoolizados, ou dentro do quadro de alcoolemia, no território brasileiro ao longo desse ano. A estatística é até novembro, mas mostra uma redução de 18% em relação ao ano passado. Agora, para aqueles que não querem fazer o teste, não significa que eles não vão entrar nessa estatística. Exatamente. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que qualquer condutor submetido à fiscalização, ele deverá realizar o teste do etilômetro. E para aquele condutor que se nega a fazer o teste, existe a infração específica da recusa. Então, esse condutor, ele será penalizado como se alcoolizado estivesse, né? Então, essa é uma previsão legal do Código de Trânsito. E aí, talvez, essa situação que também levou, juntamente com o incremento da fiscalização, que levou à diminuição dos dados aí de condutores sob influência de álcool, o que é algo bastante positivo para a PRF. Jairo, obrigada pelas participações com a gente, pelo trabalho sendo executado aí pela PRF. Obrigada por estar com a gente no Balanço Geral. E é com você, Fred. É, nessas operações aí, é bom para o condutor, é bom para os pedestres, é bom para todo mundo, né? Muito mais segurança dentro do DF e dentro da nossa estrada. Eu fico feliz da vida em tudo isso que a PRF faz, né? Além dessas operações, conseguiram tirar também bastante drogas das nossas estradas. Cris, muito obrigado pelas informações. Beijo grande para você. Beijo grande para você.